Quanto custa, Má? R$ 2,90. Baratíssimo, não é? Olha, e é gostosinha, malha bonita, tem várias de tampas. Infantil, R$ 2,90. Para os bebezinhos, hum, essa já é bem elaborada, né? Bem elaborada, tá R$ 3,90. Essa é para passear mesmo, né, Mayumi? R$ 3,90. Super bonitinha, calça, olha que doce, quanto? Bebê, R$ 3,90. R$ 3,90. Camiseta adulto, R$ 3,90. De manga longa, tá, gente? Bum, 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 castelo, ratimbum, quanto? R$ 6,90 infantil. Hum, bonita essa camiseta, né? Olha, é para aquele presente. Calça, Jim Rotton, bailarina, R$ 6,90. R$ 6,90, tá linda. E aqui, conjunto bebê, R$ 6,90. Ah, é, que aquela menininha estava usando, não é? R$ 6,90? Você viu que fica bonitinho, gente? Barato demais comprar aqui. Adoro esse vestido, quanto custa? R$ 12,90, olha que lindo. R$ 12,90, eles são lindinhos demais. R$ 12,90. Tem conjuntinho, tem. Do castelo ratimbum também aqui, R$ 12,90. R$ 12,90 para bebê. E esse para bebê também, R$ 12,90. R$ 12,90. R$ 12,90. Olha o pijama, gente, adulto, quanto? R$ 14,90. R$ 14,90. R$ 14,90. E aqui nós temos conjunto infantil, olha que bonito. Ah, esse tá tão legal. R$ 14,90. Ah, deixa eu dar um recado? Eu tenho um monte de amigas, as minhas amigas do prédio ficam assim, é bom comprar lá? O moletom é legal? Ó, deixa eu te mostrar. Vê direitinho, presta atenção, custa R$ 14,90, gente. É lindo, dá para passear. É todo felpado. Se você não vier, vai perder, porque o resto do mundo já tá aqui. Mostra como a loja tá cheia. Ó como tem criança comprando. De segunda a sexta-feira, das? 10 às 19, sábado e domingo, das 10 às 18, Coelho, Lisboa, 245. No Tato, aperte o telefone. 217-9374. E acima de R$ 50,00 ela ainda divide em duas vezes. Se você quiser mais moleza que isso, nesse friozinho, só chocolate quente, bolinho, né? Essas coisas. Tem bolinho aí? Não tenho. Mas a gente vai vender. Semana que vem? Semana que vem pra você eu faço. Você prometeu que ia trazer essa semana, não foi? Tô te esperando. Tô te esperando.